Sejam todos muito bem-vindos, saiu agora mesmo a data confirmada para o pagamento do 14º salário para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Definido hoje mesmo o dia para sacar a primeira parcela do 14º salário com uma novidade que pegou todos os aposentados de surpresa pessoal. A primeira parcela vai cair na conta agora no mês de janeiro? Tudo isso e todas as novas informações sobre o projeto você vai acompanhar agora na live de hoje. E saiu também você aposentado, você pensionista e BPC Loas presta muita atenção nessa notícia aqui. A Justiça Federal liberou mais de 70 milhões de reais para pagar esses grupos de beneficiários do INSS aí que eu citei e esse dinheiro pode estar chegando agora nos próximos dias no seu bolso e eu vou te dar todos os detalhes para você que acompanha essa live para saber o que fazer, então como pegar esse dinheiro aí que vai estar sendo liberado. Então assiste até o final porque com certeza você vai sair daqui com muita informação importante, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, seu canal de notícias oficial. Eu já quero agradecer demais aqui a sua presença em mais um Boletim INSS informativo, hoje com informações oficiais diretamente da Câmara dos Deputados, data de saque do 14º salário, primeira parcela, muita novidade boa, além dessa notícia que vocês acompanharam, onde alguns grupos do INSS vão receber uma bolada nos próximos dias, né? Vou pedir para o editor já soltar a vinheta de abertura nesse momento, para a gente não perder tempo e logo na sequência eu já chego trazendo para vocês todas essas informações que são de extrema importância para você que é beneficiário. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta e agora sim prontos para dar início a esse Boletim, mas primeiro, como de costume, a gente vai ler aqui uma frase juntos, né? Que é para deixar o seu dia ainda mais bonito, para melhorar ainda mais o dia de todos nós aqui, né? Não há nada que Deus não possa curar, todas as feridas do nosso coração, o seu amor consegue preencher e cicatrizar. Mais uma linda frase abençoada para você dar continuidade a esse dia maravilhoso, né, pessoal? Agora sim, nós podemos já começar com as informações, e eu quero pedir total atenção de você que está acompanhando essa live nesse momento, porque uma bolada pode estar chegando no seu bolso nos próximos dias e você vai descobrir como pegar esse dinheiro. Veja só! Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional, que ganharam ações judiciais contra o INSS em novembro de 2021, vão receber os pagamentos de requisições de pequeno valor. Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou quase 1 bilhão e 500 milhões de reais para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais, pessoal, que são as revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, né? No estado do Rio de Janeiro, somente no estado do Rio, o montante chega a 91 milhões de reais. O dinheiro será acreditado em janeiro e estará disponível para saque a partir do quinto dia útil do mês que vem, ou seja, a partir do dia 5 de fevereiro, você vai poder retirar esse dinheiro, pessoal. Ao todo, serão acreditados em favor de aposentados e pensionistas no Rio 70 milhões de reais de ações previdenciárias e assistenciais em 3.600 processos, com quase 5.000 beneficiários que vão estar sendo contemplados. Olha que importante isso aqui, pessoal. Os pagamentos são feitos por meio de sentença com limites de até 60 salários mínimos. O dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do ganhador da ação. Então, é muito dinheiro entrando na conta de muitos aposentados e pensionistas. Como vocês viram, somente no estado do Rio de Janeiro nós teremos mais de 70 milhões de reais que vão ser distribuídos entre quase 5.000 aposentados, o que realmente dá um valor muito bom e com certeza vai ajudar muita gente agora, nesse início de ano, né, pessoal? Então, se você sabe que tem direito, é claro, já entre em contato com o INSS, não perca tempo, porque é um dinheiro que chega realmente aí para quitar as suas dívidas e as dívidas de muitas pessoas, tá ok? Vai compartilhando essa live, vai comentando aí também, daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para todo mundo que estiver compartilhando a live, comentando aí embaixo. Então, enquanto agora a gente passa para a próxima informação, você vai compartilhando e comenta aí se você compartilhou que eu vou mandar um abraço para quem comentar. É uma informação oficial do governo federal definiu o valor do novo teto do INSS, que é o salário máximo que o INSS paga a um segurado, pessoal. Agora os beneficiários que recebiam, então, R$ 6.443,00 do INSS em 2021 passarão a receber mais de R$ 7.000,00 nesse ano. Vamos acompanhar aqui o que diz essa matéria, então. Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão reajuste de 10,16% em 2022. O aumento acompanha o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, registrado no ano inteiro de 2021. Os benefícios por incapacidade terão o mesmo reajuste. Então, esse índice foi divulgado na última terça-feira, no último dia 11 de janeiro, pelo IBGE, e reajusta, então, o teto do INSS, né? O valor do teto passou de R$ 6.443,00 para R$ 7.087,00, a partir do dia 1º de janeiro. Então, pessoal, fazendo o cálculo aqui, a gente acompanha, então, que esses beneficiários tiveram um aumento de quase R$ 650,00 em comparação com o salário mínimo. É muito bom esse aumento, né? Já o salário continua na mesma mesmice, o salário mínimo, né? Os aposentados, então, tiveram um aumento nada considerável, apenas R$ 112,00, que hoje você, com R$ 112,00, já não compra mais nada, né? Então, esperamos que, nesses primeiros ajustes, agora, no início do ano, o governo federal trate de arrumar o valor do salário mínimo, até porque muitos dos nossos inscritos recebem um mínimo por mês, né? Dando sequência aqui à nossa live, ao nosso boletim INSS Informativo, a gente tem aqui informações novas sobre o 14º salário dos aposentados, novidades muito, muito boas no projeto, né, pessoal? Desculpa. A nossa equipe aqui conversou com alguns parlamentares, a gente entrou em contato, tá? E a gente conseguiu algumas informações que ainda não haviam sido divulgadas. Então, eu vou passar isso aqui pra vocês, mas primeiro eu peço pra que você já se inscreva agora mesmo aqui nesse canal, tá? Ativa o sininho das notificações também, porque você fazendo isso assim que sair vídeo novo no canal, o YouTube vai mandar diretamente para o seu celular. E, claro, compartilha esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou mandar um abraço, um agradecimento especial aí pra quem estiver comentando, tá ok? Vamos acompanhar, então. O projeto de lei 4367 de 2020 está em fase final de aprovação na Câmara dos Deputados. Ele trata do pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O projeto foi pensado depois que o 13º salário foi adiantado aos segurados no início da pandemia da Covid e também em 2021. Para que o projeto seja aprovado na Câmara, falta apenas a análise da Comissão de Justiça e Cidadania. Pessoal, apesar aí da preocupação de todos os aposentados, né? A votação do 14º salário do INSS tem se encaminhado a passos mais lentos agora nesse início de ano, né? Você sabe que no final do ano de 2021 tomou muita força esse projeto. Agora, no início, as coisas estão retomando. A Câmara está voltando à sua atividade normal. Então, está tudo caminhando a passos mais lentos. O que, por enquanto, então, ainda alimenta, né? Essa expectativa de que o benefício seja pago aos aposentados, pensionistas e demais segurados. E que isso vai acontecer, né, pessoal? Vai ser aprovado, sim. A boa notícia, olha só, é que o relator do projeto, o deputado Fábio Mitgeri, conseguiu estipular um prazo limite para os pagamentos, ou seja, os aposentados e pensionistas deverão receber as devidas quantias até o mês de março. E a outra boa notícia é de que essa previsão não está 100% concreta. Por quê? Porque, sim, pode vir a ser pago já em janeiro ou até em fevereiro. Mas vamos direto ao ponto. Quanto ao pagamento, inicialmente o projeto de lei previu um primeiro pagamento em 2020 e outro em 2021. Como os dois anos já se encerraram, a proposta agora é pagar a primeira parcela até março de 2022, né? Como nós vimos, março é o limite, mas pode ser pago antes disso. Então, a segunda parcela em até março de 2023. O que também ainda aguarda definição, pois, como citamos, pode, sim, vir a ser pago até mesmo antes dessas datas, como eu falei pra vocês. Quanto aos valores, a parcela única ficou limitada em até R$ 2.424,00. Houve um aumento por conta do reajuste do salário mínimo. Então, você aposentado, você pensionista, a gente sabe que você deveria e queria, né, ter recebido já esses valores ainda no mês de dezembro pra conseguir passar o Natal, pra conseguir passar um ano novo um pouco mais tranquilo financeiramente. Porém, como isso não aconteceu agora, o governo é obrigado a pagar esse 14º salário reajustado, né, com valores a mais. Então, serve também como uma espécie de bonificação pela sua espera, né, pessoal? Agora, eu tô vendo aqui que o pessoal tá compartilhando a nossa live, tá comentando aqui também. Então, eu já vou mandar um abraço aqui para o Micaías da Silva Lima, acompanhando a live. Comentou que já compartilhou com os amigos. Também temos aqui o Danúzio Araújo, comentou que finalmente estamos tendo notícias boas e que já compartilhou a live no grupo dos aposentados. Muito obrigado, Danúzio. Danúzio, desculpa. E sim, finalmente, notícias boas hoje, né, com o dinheiro que foi liberado aí e essa expectativa do 14º salário que não para de crescer, né, pessoal? Um abraço aqui também para a Rita Ielo, da cidade de Bauru, São Paulo, compartilhou a live também. Kátia Regina compartilhou a live e comentou que o aumento do salário mínimo é uma esmola e realmente, Kátia, como se fosse uma esmola mesmo, né, um aumento que quase já não compra mais nada, né? Muito obrigado a todos que estão compartilhando e comentando. Um forte abraço para todos vocês que nos acompanham. Não esqueça de sair do vídeo sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim NSS. Um grande abraço no seu coração, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto